Vejo que curava mal, amor Mas toda vez Olá, meus amores! Eu sou Josélia do canal Joarte Rosas Hoje eu vou trazer essas flores aqui Gente, eu achei muito linda, um mimo Se você gostou, compartilha o vídeo Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like Ora pra nossa aulinha Pessoal Nós vamos fazer essa flor aqui Eu fiz essa amarela, agora eu vou fazer uma branca Pra vocês verem, tá? Aqui, ó Você pode estar usando de seis a sete pétalas É conjugado Então eu vou ensinar vocês a cortarem Essa rosa, gente, ela é bem comunzinha na natureza Tem gente que fala Eu conheço como moça velha, tá? Tem gente que fala que ela é parecida à gérbera Entendeu? Mas, uma flor linda aí Que eu criei pra vocês Peguei uma imagem do Pinterest Criei pra vocês bem parecido, tá? Vamos fazer uma branca agora Pra gente ver como fica Então, pessoal Pra cortar essa flor Eu vou tirar foto disso aqui E deixar ali na descrição do vídeo Presta atenção Isso aqui são o tamanho dos quadrados, tá? Você pode estar tirando um print aí também, ó Aqui, sete por sete Tá? Nove por nove Onze por onze Treze por treze Os quadradinhos Vou precisar de duas vezes de cada um, tá bom? Tira um print Eu vou deixar essa fotinha aqui Na descrição do vídeo também, tá? Você vai pegar os quadradinhos, pessoal? Ó, então ele vai ser assim, ó Do menor Pros maiores, ó Esse aqui é o último que eu vou fazer Pro branco Então, já vou ensinar vocês a cortar Pegou o quadradinho Gente, não tem erro É super fácil, tá? Se você quer acertar certinho o tamanho Vai aí no seu Na sua folha de papel E recorta, tá? Faz os quadradinhos do tamanho que eu pedi Tira suas pontas, ó Fica meio arredondado Tá bom? Ó Vou fazer um círculo aqui De um quadrado, gente De um quadrado a gente pode fazer um monte de trabalho Praticamente 90% dos trabalhos Que a gente vai fazer em EVA Sem frisadores, esse, tá? Vocês sabem que eu procuro aí, ó Ajudar vocês de tudo quanto é maneira, tá? Ó, dobrou no meio Dobrou novamente Eu trago sempre as flores que eu faço Copiando aí do Pinterest De uma maneira fácil pra vocês aprenderem Se você tá gostando do vídeo Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like Compartilhe o vídeo Não esqueça de deixar aí nos seus comentários Ó, eu cortei, tá? Depois de dobrada Eu cortei quatro partes Dobrou, dobrou novamente Depois é só cortar assim também Que dá, tá? Depois de cortada as quatro partes, ó Meio 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 Sempre ao meio Agora aqui, pessoal Vamos tirar só esses cantos, tá? Arredondando só os cantinhos, ó Virou, pessoal? Depois que terminou de cortar tudo Vai vir aqui, ó Tira o outro lado Como que essa folha vai ficar, Ju? Ó Então ela vai ficar desta forma assim Depois de toda cortada Certo? Qualquer dúvida Faça pergunta aí pra mim No WhatsApp Ou Nos comentários que eu respondo, tá, gente? Pra sépola, pessoal Vamos fazer uma sépola de rosa mesmo? Pode ser A mais facinha que eu ensino vocês a fazerem Ou então faça daquela redondinha também Que vai dar certo, tá? Ó Pegou um quadradinho Dobrou 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 novamente Aqui da pontinha de cima Que é toda aberta, ó Pra baixo Pra baixo Olha só Tá vendo? Cépala simples e bonitinha Cépala, gente, você pode usar em rosa Em... O que você imaginar Depois é só arrepicar as laterais Não tem erro É super fácil Super, super, super fácil Folha, pessoal Você pode estar usando qualquer tipo de folha Que você sabe fazer, tá? Vou fazer uma aqui pra vocês verem Eu vou fazer uma folhinha mais compridinha Não tem erro, gente, ó Pegou um pedacinho de papel só Fazer tipo uma gotinha aqui, ó Tá vendo? Vou deixar ela com essas pontinhas bicudinhas, tá? Gente, eu tenho tanta folha aí no canal É só você escolher uma pra colocar na sua flor Não precisa ser exatamente essa que eu vou ensinar, tá bom? Cortou de um lado, corta do outro Tá tudo pronto Vamos só dar uma pintadinha nelas agora Então, pessoal, ó Passei só no meio amarelo, tá? Esparrama bem esparramadinho aí, ó Olha só Agora nós vamos pintar Todas elas dessa forma, tá? Seis pétalas Agora nós vamos pintar Eu, como a flor é clara Eu gosto assim, pessoal Quando a flor é clara Aí depende de vocês, tá? Eu prefiro uma pintura mais escura na folha, ó Isso aqui é o verde musgo Verde pinheiro Tá? Vai ficar bem lindo Olha só Joga aí um tom mais escuro Deixa o lado mais claro, olha A sépala, mesma coisa, tá? Mais escurinho Beleza? Agora vamos modelar Dos dois lados, tá, pessoal? Vamos modelar E já montar a nossa flor Gente, vamos começar a modelar Pessoal, eu tenho esses frisador grande aqui Bem antigo, ó Eu vou usar só porque Tem que usar mesmo, né? Porque fica aí perdido Mas você pode estar usando aí pra folha, tá? Seus frisadores em caseiro Que eu já ensinei no canal Se você não tem Pega uma folha lá fora Olha a parte Vira ela na partezinha de trás Só esquentar a sua folha E Colocar dentro Pressionar E se você tiver dessa aqui também Pode estar usando Isso aqui é a folha da palmeira, tá? Olha só que graça que fica Tá vendo? Bem lindo, né? Modelou Tá pronta a sua folha, olha só Agora, gente Cépala Dobro as quatro Essa cépala Já ensinei vocês, ó Só torcer Torcer ou abriu, tá? Beleza Agora vamos aqui Eu vou pegar a pequenininha A menorzinha Essa aqui Vou fazer só isso, gente, ó Pra trás, tá? Aí a erguela Dá uma puxadinha pra trás Só isso Ó Nas duas menorzinhas, assim Aí quando começar as maiores Gente, minhas unhas estão tudo sujitinhas Ó Como ela vai ficar Quando chega nas maiores, pessoal Já vai ser diferente, ó Esquentou aqui Aí Vem bem aqui, ó Faz Um vincozinho aqui no meio E dá uma puxadinha pra baixo Ó Tá? Ó Esse é muito grande, tá, pessoal? Depois dela toda prontinha Assim A gente só vai dar uma esquentadinha aqui no meio E fazer isso aqui pra cima Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês Olha só Ela já tá toda assim com esse sinalzinho no meio Agora eu vou dar uma esquentadinha aqui no meio Cuidado pra não tirar o trabalhado da pétala Ó Põe só a mão pra ela dar uma viradinha pra cima, tá? Assim, ó Beleza? Todas elas desse jeito, tá bom? Pessoal, aqui, ó O meio da flor Olha o que eu vou fazer Peguei uma tirinha de 15 centímetros por 3, tá? De 15, 18 Aí depende de você Vou dobrar várias vezes aqui, ó Deixa eu dar um cortezinho aqui Vou cortar, ó, gente Só isso aqui Meio grossinho Não pode ser muito fininho também, não, tá? Rapidinho esse aqui pra vocês verem Que eu esqueci de cortar antes Ó, agora, vou modelar Vai esquentando Ó, vai descendo as pontinhas pra baixo Esquentando Descendo as pontinhas pra baixo Certo? É só isso que nós vamos fazer Aqui no miúdo Vou montar agora Pessoal, aqui, vamos montar, tá? Pega um arame aí, 18 Esses arames Pra quem tá começando, gente Ó Essa partezinha pra dentro, tá? Pra cima, aliás Quem tá começando esse arame 18 Você encontra ele no material de construção, tá bom? Colocou aqui, ó Passou a cola Essa cola também é a cola instantânea A minha é até que bonde Você pode tá usando pra você encontrar aí pra comprar, tá? Ó Você vai enrolar ela toda Fica esse miolinho aqui, tá? Não precisa ser muito grande, não Ó Terminou? Vai dando uma esticadinha aqui, ó E alguns, tá? Mais esses que tão do lado de fora, ó Estica ele pra ficar um pouquinho maior que os outros, ó Tá vendo? No desenho tinha isso aqui Uns menores e uns maiores, tá? Pessoal, vamos começar aqui Pela primeira, ó Deixa eu pegar aqui essa aqui Que essa aqui tá um pouquinho menor Ó Coloca aqui no meio Passa a colinha na pontinha das sépalas, ó Vem aqui Passa um pouquinho aqui embaixo também, tá? Segura aqui pra colar Colou? Joga isso aqui pra cima, pessoal, ó Segura Segura até que ele cole, tá? Ó Primeira aí da pontinha Certo Colou a primeira Vamos pra segunda Já intercalando, tá? Mesmo lugarzinho de cola, ó Já intercalei, tá vendo? Intercalar isso aqui, pessoal, ó Tá bem no meio do outro, tá vendo? Vamos dar uma ajeitada aí pra intercalar bem intercalado Se já colou, dá uma puxada aí Tá vendo? Segura aqui Agora, pessoal É só intercalando os outros tamanhos Tá vendo? Eu vou colocar mais pétala As medidas As medidas tá tudo aí, são certinhas As medidas que eu dei pra vocês Pra ficar do tamanho da minha Agora, se você quiser maior Você pode tá fazendo aí o tamanho que você quiser, tá? Ó Intercala, cola Vai dar uma ajeitadinha aqui nas pontas, ó Tá vendo? Continuar Gente, ela tá ficando assim Olha que coisa linda, ó Tá faltando já As duas últimas, tá bom? Olha que linda, gente Você viu? Sem frisador Você pode aí tá fazendo uma flor maravilhosa Pra arranjo, pessoal Olha só Tá vendo? Isso aqui dá um arranjo aí Pro dia de finados Maravilhoso Com três rosas dessas Com três flores dessas Aí você já Arrebenta de vender Gente, agora eu vou colocar a sépala, tá? Já coloquei todas as minhas pétalas Vou colocar a sépala Vou colocar a sépala Você pode tá fazendo ela no palito Eu vou fazer no palito pra vocês verem Aqui, pessoal Olha só Aqui, pessoal, ó É só pegar o seu A sua fita crepe Vem aqui Passa no arame Dezoito A fitinha Vem aqui Cola, ó Não tem erro, tá bom? Tem que colar o arame, tá? Não é o dedo Assim, igual eu colei Tá vendo? Então isso aqui você já deixa prontinho Pra gente terminar ela agora Agora, pessoal Olha só Pega o seu palitinho, tá? Eu vou colocar no palito de churrasco Quem conseguir fazer no... Pode ser um arame maior também, tá, pessoal? Põe o arame maior Põe mangueirinha também Se vocês têm aí mangueirinha Encosta aqui, ó Tá? Você vai enrolar o arame No palito, ó Arame e o palito juntos Deixa eu puxar aqui Puxa bem o arame Pra encostar bem a fita floral lá em cima Esse palito tá muito liso, pessoal Aí, ó Começa a enrolar de boa Aí joga lá pra cima, tá vendo? Aí vem enrolando aqui pra baixo Agora, gente, ó A altura da folha aí é onde vocês quiserem, tá? Deixa eu pegar essa aqui Tá maior Aparecer mais lá em cima, ó Folha, gente Você pode tá fazendo galho Você pode tá fazendo... Depende do arranjo que você vai fazer aí Você pode tá usando suas folhas de tamanho Que você quiser maior, menor Menor eu não aconselho pra uma flor grande, tá? Olha Se você gostou, gente Não passa sem comentar, não Diz aí Sim Tá? Vamos ver quantas pessoas gostou E quantas não gostaram Olha só que linda Eu amei Beijo a todo mundo E até a próxima aulinha E aí E aí E aí E aí E aí